Com uma população de cerca de 560 mil habitantes, a Parecida de Goiânia é a segunda cidade mais populosa do estado de Goiás. E foi aqui que o presidente Michel Temer inaugurou o Hospital Municipal da cidade. A nova unidade de saúde conta com 230 leitos, 20 deles destinado à urgência, 30 unidades de terapia intensiva e 180 apartamentos. A construção é moderna, com equipamentos de alta tecnologia, teve investimentos de 120 milhões de reais. Deste total, 100 milhões vieram no governo federal. É um hospital público, na verdade, de última geração. Quem entra nesse hospital é como se estivesse entrando nos grandes hospitais particulares de São Paulo e de outros estados brasileiros. De modo que é uma vitória estupenda. A estimativa é que o hospital realize por mês cerca de 1.200 atendimentos de urgência e emergência e mais de 900 internações. Além de exames ambulatoriais, a unidade vai oferecer também serviços de alta complexidade. O Hospital Municipal de Aparecida ganhou os primeiros leitos de internação pediátrica da cidade, evitando a necessidade do deslocamento dos pacientes para outras cidades. Esse hospital vai desafogar essas UPAs e vai apoiar o hospital de urgências que tem dentro do município, que é gerido pelo Estado. Além de desafogar as emergências, reduzir as filas de acesso às cirurgias e o tempo de espera de vaga de UTI, o hospital vai trazer desenvolvimento para o município, com a geração de novos empregos. O hospital também vai beneficiar a população de cerca de 55 outros municípios. Nós vamos estar com uma população abrangente de em torno de 1.200.000 pessoas que podem usar o serviço desse hospital. Este trabalho é fruto de uma equipe. Nós fizemos muito pelos municípios brasileiros, mas especialmente pelo acolhimento da sociedade. Este acolhimento da sociedade é que nos deixa animados. E animado é uma palavra que vem de ânima, que vem de alma. Portanto, eu ponho a minha alma na administração e agradeço ao povo de Aparecida, de Goiânia e de Goiás.